Oi gente, como é que vocês estão? Vídeo novo no canal, nossa, quanto tempo que eu não sento aqui pra gravar um vídeo pra vocês Que loucura, né? Mas eu tô com alguns conteúdos que eu acho que são interessantes pra trazer pra vocês aqui no canal Pro YouTube principalmente, eu geralmente tenho criado mais conteúdo lá no meu Instagram Então se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e me segue, é arroba bibibarleta Eu realmente crio mais conteúdo lá, eu compartilho mais coisas com vocês lá, que é uma coisa mais real time Mas não abandonei 100% aqui o canal, estou um pouco fanha, porque saí de um Covid, então ainda tô me recuperando Bom, então hoje eu vou mostrar pra vocês a comparação, né? Eu vou comparar aqui com vocês o blush da Marília Mendonça com o Glossy Blush Ambos são da Oceane, uma marca que inclusive eu amo E sem contar que eu acho que os produtos deles são com uma qualidade excepcional e com um preço muito bom Então é uma coisa que também, né? A gente ama ainda mais É uma dúvida que muitas pessoas têm tido olhando no site, né? Quando a gente abre no site, eu vou colocar aqui pra vocês Print do site da Oceane, dos dois produtos São produtos que se assemelham muito na foto, né? Eu mesma, quando eu fui pegar esses produtos no site, eu falei Nossa, será que vale a pena? Porque eu sempre tive a vontade de comprar o Glossy Blush Então sempre que eu entrava no site da Oceane, eu falava Putz, vou comprar, eu acabava deixando pra depois Mas tava ali no topo da minha wishlist E aí, quando eu fui pegar esse blush no site da Oceane Foi a mesma época que lançou o blush da Marília Mendonça E olhando ali na coleção Gente, esse é o barulho da minha cadeira, tá? E olhando ali na coleção o que que tinha O que eu mais me identifiquei realmente foi o blush Porque caneta delineadora é um produto que eu não uso no meu dia a dia Eu não uso na minha maquiagem A paleta de sombras eu achei linda Mas também não são cores que eu usaria tanto Enfim Então, e o blush mais uma vez se encaixava no que eu queria usar E no que eu tava mais usando de blush na minha maquiagem Que era um blush mais cintilante Só que quando eu fui comparar os dois produtos no site Eles pareciam muito parecidos Né? Pareciam muito parecidos Eles estavam ali e eu falei Gente, será que eles são realmente muito parecidos? Ou é a foto do site? E eu vi que não era só uma dúvida minha Então eu decidi pegar os dois blushes de qualquer jeito Mesmo eles parecendo iguais Eu peguei os dois justamente pra trazer esse comparativo aqui pra vocês E esse é o intuito do vídeo hoje Olha, eu vou começar com o Glossy Blush Que ele foi lançado, obviamente, eu acho que há muito tempo Ele tem essa embalagenzinha de plástico E é de rosca, sabe? De... não sei se é de rosca que fala De início eu achei que eu não fosse gostar dessa embalagem, tá? Ela é uma embalagem simples, mas ela é boa Eu tenho meio agonia de produto que fica rosqueando assim Faz aquele barulhinho E eu tenho alguns produtos que são assim que fazem Eu falei, ai meu Deus, eu vou ficar com agonia Mas não, essa embalagem é de qualidade Então não acontece isso Ele tem 8,1 gramas E eu peguei aqui no site Uma breve explicação do que é o produto Ele fala que tem acabamento cintilante Efeito luminoso Rosto corado E acabamento natural Ele tá numa promoção de 46% de desconto Inclusive a Oceane sempre tem promoção no site dele, gente Eu acho incrível porque eu acho que eu nunca fiz uma compra sem ter algum produto com desconto Então ele tá de R$90,00 por R$49,00 E ele... olha, dá pra ver bem claramente o quanto ele é cintilante e o rosado dele, né? E agora vamos pro blush da coleção da Marília Mendonça Ele vem com... esse daqui vem tipo num saquinho ou ziploc, tá? Eu até guardo ele dentro da minha penteadeira no saquinho porque eu sou dessas Eu guardo tudo na caixinha, no saquinho, eu sou assim Da Marília Mendonça Ele é uma embalagem linda Muito linda Aqui parece um corinho, sabe? Verde E ela vem com essa capinha Aqui dentro Também é o mesmo material Maravilhoso Você abre e tem um espelho E aqui é o blush da Marília Mendonça Ele vem com... 8 gramas de produto, então é quase a mesma quantidade E ele fala que tem um acabamento cintilante, efeito luminoso Alta pigmentação e fixação e acabamento natural Ele custa R$55,00 e ele não tem nenhuma promoção Então esse é o valor dele mesmo, tá? Foi o valor, inclusive, que eu paguei nele Bom, em questão de embalagem, gente É óbvio que o da Marília Mendonça é mais trabalhado, né? É uma embalagem mais rebuscada Tem um corinho, né? Que não é couro, mas imita um corinho Tem um espelho, então pra você levar na bolsa Você não precisa levar outro espelho Ou ficar usando o celular, enfim Mas eu também não desgostei dessa embalagem, sabe? Tipo... Ok, eu não deixaria de comprar esse produto Por causa da embalagem, sabe? Mas o da Marília com certeza É uma embalagem mais rebuscada, mais bonita É de uma coleção É outra proposta Pessoalmente eles não tem nada a ver, tá, gente? Olha isso Pessoalmente dá pra ver claramente a diferença de um e de outro O Glossy Blush é muito mais rosado do que o da Marília Mendonça O da Marília Mendonça ele vai pra um rose gold E o Glossy Blush ele é bem mais rosadinho, sabe? Eu tava muito na dúvida vendo a foto Mas quando eles chegaram aqui ao vivo eu falei Nossa, a diferença deles é gritante Então, gente, agora vamos pro que interessa Que é a aplicação no rosto Pra mostrar pra vocês realmente como é que eles ficam na pele É óbvio que na minha pele Então se você tem um tom de pele parecido com o meu Dá pra você tirar mais ou menos pra ver como é que é Eu vou tentar aproximar a câmera Pra vocês verem bem de pertinho Glossy Blush caiu, gente Vamos ver se ele quebra fácil Bichinho tá intacto Ai, gente, ser míope E não usar óculos é o ó Você nunca sabe se você tá focada ou não Bom, gente, eu fiz a minha maquiagem Eu não passei nenhum tipo de bronzer Nem blush na minha bochecha Justamente pra não interferir Eu passei bronzer na testa, né? Que agora tá até cortando Queixo e nariz Então vamos começar com o Glossy Blush Eu vou usar o meu pincel da Oceane Da Mari Saad Que é o pincel MS2 Ele é um pincel de blush mesmo Então vamos lá Eu vou aplicar nesse lado aqui Da minha bochecha Deixa eu pegar um espelho aqui Com uma primeira passadinha Eu geralmente não deixo o blush muito chinelada Eu já usei o Glossy Blush algumas vezes, tá? Eu usei muito na minha viagem de Réveillon Eu levei, eu amei E ele é difícil você não dar uma chinelada Porque ele tem essa pigmentação mais forte Mais rosada Ele é mais intenso Tá vendo? Como uma passadinha Ele tem uma cintilância muito, muito, muito Bonita E vou passar mais um pouco, gente Pra ficar bem chinelada mesmo Pra vocês verem Como é que ele é Até onde ele pode chegar Eu entendo que pra esse blush Em questão de pigmentação O céu é o limite Eu não sei como é que tá imprimindo aí na câmera pra vocês Mas ele tá aqui bem chinelada Bem chinelada mesmo Eu não gosto de usar ele assim, tá? Eu ficaria na minha primeira camada Mas é só pra vocês terem uma noçãozinha Como ele promete Como ele diz Ele tem muita pigmentação E muita cintilância Ele promete isso, entendeu? Se você é aquele tipo de pessoa Que não gosta de tanta cintilância Esse blush definitivamente não é pra você Porque ele já traz um iluminado maravilhoso E bem forte junto, sabe? Ó Toda ela fica muito iluminado Tá vendo esse iluminado aqui? Então Essa daqui foi a aplicação do Glossy Blush Agora com outro pincel Também da Oceane E ele é o número 02, tá? E vamos aplicar o da Marília Mendonça Gente, eu fico com uma pena De passar em cima dessa coroa Que vocês não têm noção Ó, vocês já podem ver Na primeira aplicação Que ele já não tem a mesma pigmentação que esse A proposta do da Marília Mendonça Já é ser bem mais discreto Não é aquele rosa Super intenso, sabe? Ele é pra ser realmente Um rosinha Um rose gold Bem mais discreto Do que o Glossy Blush Ó, tô pegando mais produto O da Marília Eu sinto que eu preciso vir mais vezes Com o produto no... Com o pincel no produto E depois Indo construindo as camadinhas Só que em questão de brilho, gente De cintilância Olha isso Ele vem com mais cintilância Do que pigmentação E eu já passei até mais quantidade Do que o Glossy E a proposta dele é realmente ser Esse rose gold, tá vendo? Eu sinto que ele é um rosinha Muito lindo É o tipo de rosa Que eu realmente gosto Mas ele vem com muito brilho E às vezes Essa quantidade aqui De iluminado Me incomoda Um pouco Eu não colocaria Tanta cintilância assim Se fosse um Um blush opaco Com o iluminador Como ele é um blush Com esse iluminado Ele já vem Pra você construir a camada E fazer esse rosinha Que eu super amei Ele já vem Automaticamente com muito brilho Eu passaria Eu acho que um pozinho aqui Principalmente nessa região aqui Pra não ficar Tão brilhante Sabe? Que eu costumo passar O iluminador mais pra cá Ele é muito bonito também Eu acho Que tá dando pra ver a diferença Desse daqui Ser mais puxado Pra um rosa mesmo Mais chinelada E esse daqui Da Marília É um rosinha Mais puxado Pro rose gold Eu acho que o da Marília Ele vem com mais iluminado Do que o Glossy O Glossy Ele Tem um iluminado Pelo menos aqui pessoalmente Tá? Mas O da Marília Eu vejo Principalmente aqui no início Da minha bochecha Que ele vem carregado Mais de cintilância O Glossy Blush Tem um pouquinho menos Mas ainda assim É muito cintilante Esses dois blushes São pra quem quer Meu amor Chegar com tudo No blush cintilante Agora pro verão Eu acho que é a aposta Porque É um blush Que eu tenho gostado muito Que deixa um ar mais menininha Esse iluminado Pro verão Eu acho que fica A coisa mais linda Bom É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado você Que tá na dúvida De qual dos dois comprar Qual dos dois investir Eu espero que tenha dado Uma luz pra vocês Pelo menos Em forma assim Aplicando Pra ver o que você gosta mais O que você gosta menos Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Não deixa de me seguir Lá no meu Instagram Porque como eu disse Eu acabo postando Bastante conteúdo Pra vocês lá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau